E aí pessoal boa tarde para vocês aí nessa quinta-feira 4 de fevereiro o dia tá indo embora na quinta-feira já olha lá o solzinho lá o solzinho já tá chuchando lá no meio das gaia já lá eu tô olhando aqui só põe essas pombadas para o terreiro para tá fazendo tratamento deles para galera galera tá vendo aí entendeu Lembrando o pessoal aí gente quem é quem entrou no canal é novato na hora que eu põe lá assim me adiciona na lista me adiciona na lista meu nome aí vocês põem seu nome lá para mim tá colando e jogando na minha lista lá para me mandar a menina imprimir lá para mim depois tá mandando salve só que eu tô mandando salvo aí eu tô fazendo um vídeo só de salve para galera que a galera fica pedindo salve eu tô fazendo um vídeo de salve aí eu tô vendo que não tá gerando visualização nenhuma um salve que eu tô mandando para galera aí eu falo 160 nome de pessoas aí o pessoal não tá vendo que não tá dando muito valor para salve não o povo tá querendo mais é ver é pombo mesmo né aí eu vou fazer na média aí se eu ver que o pessoal não tá interessado e tá falando o nome deles aí tá mandando um abraço um salve para eles aí aí eu vou maneirar no salve também tá ok vou pôr a pombada agora aí para para ver se eles dão um vouzinho agora à tarde aí mas sei lá tá essa muda de pena tá 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 osso tá osso mesmo vamos lá pôr a pombada para fora vamos lá pôr a pombada peguei o vídeo aí a musiquinha tocando no fundo aí de leve aí e aí a pombada toda aí no puleiro todo mundo aí é bom bendo quem é que vai querer sair para fora aí Ela vai saindo aos pouquinhos Ela vai saindo Vamos ver qual os pombinhos Vai querer dar um voo Vamos ver quem é que vai dar um voo Vamos ver quem é que vai dar um voo Segue o vídeo nessa tarde Pombada passando no céu O primeiro bambinho O outro bambinho está voando mais em cima Salve, salve para a rapaziada toda do canal Tardezinha de quinta-feira Olha o bando lá, dois bandinhos passando no céu Um mais em cima e outro mais embaixo Salve, salve galera do canal Salve, salve para a galera toda Que está assistindo agora na tardezinha O vídeo dos pombos dando a revoada Então olha aí Parece que lá para o lado de Belo Horizonte Está armando chuva Cadê a pombada? Cadê a pombada? Cadê a pombada? Cadê a pombada? Cadê a pombada que estava voando separado aí? Só de sumir? Está no pombada aí Está filmando aí Vai lá pombada Vai lá pombada Renatão aí Mostrou a pombada agora na tardezinha 4h45 da tarde Vai lá pombada Ó, vira os pombos seguindo minha reta um tempão Pô, virado É isso aí pessoal Salve, salve para a galera toda aí Lembrando a galera aí Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Para estar recebendo vídeos novos Sendo notificados aí Chegando a 5 mil inscritos aí Galerinha, ajuda aí Para nós alcançar os 5 mil inscritos do canal Falta 200 e poucas pessoas Compartilha meu vídeo aí nas suas redes sociais No Facebook Se vocês tem bastante amigos que mexem com pomba aí Dá uma mãozinha aí para o Renatão Atingir os 5 mil inscritos aí Em 3 meses Ou então posso atingir esses 5 mil inscritos até em 1 mês Muito obrigado a galera toda do canal aí Olha os pombos pegando a altura galera Olha os pombos pegando a altura aí Começou a rodar É rodada curta É para pegar a altura Olha lá, vai seguindo lá Olha lá, lá vai E virado de novo Vamos ver se nós pega eles Vamos ver se nós pega eles Não sei se vocês estão vendo Eles passam lá na nuvem branca Lá na frente Olha eles lá Acharam uma coisa que eles lá de lá Vamos ver se eles vão apontar a cara aqui Vamos ver se estão para lá de lá Aí eles lá de novo Nas nuvens brancas Lá na frente Olha eles rodando lá Tá vendo Eles chegando lá Olha eles aí Olha eles aí Renatão aí mostrando a pombada agora A tarde aí Bolzinho ótimo, 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 ótimo Segue o vídeo aí Com fundo de música Minha pombada aí agora Fazendo o que eles não quiserem de manhã Olha lá Resolveu puxar lá para cima agora Vem eles aí Quinta-feira A pombada cortando o céu aí Salve, salve o Everton Meu amigão o Everton aí Lá dos Estados Unidos Patacinador dessa pombada bonita aí Pega o vídeo Lá vai a pombada de novo Lá vai a pombada aí Só subindo Olha eles rodando lá Cadê meu amigo Mairone de Divinópolis Olha aí Mairone a pombada agora aí Nessa tardezinha aí Só esfriando aí Só rodando em cima de casa Salve, salve aí para meu amigo Marcão do bairro Brasília Meu amigo Cristiano O Cristiano do bairro Paranalto Meu amigão Ronan Todos os dois é criador aí Federal também aqui no bairro Aqui ó Meu amigão Dinei de Ibirité Alexandre de Ibirité Márcio de Ibirité Isaías de Betim Tomate de Betim Salve, salve aí para a galera Pitch de Nova Lima Pombal Morada do Sol Hamilton Gonçalves Segue o vídeo aí galera A pombada chegando A pombada chegando aí Vem aí Nessa tardezinha aí Nessa tardezinha A pombada cortando o céu Vem aí Vamos ver onde é que eles vão apontar a cara agora Olha isso aí Pega o vídeo Pega o vídeo Com fundo de música Nessa tardezinha E os pombinhos do Renato Cortando o céu Agora, agora Pega o vídeo Com fundo de música Cadê a pombada Cadê a pombada Tá sumido Tá sumido Vamos ver de que lado Que eles vão apontar Isso aí Bela revoada agora A tarde Superode de manhã Subiram muito mais Estão voando mais longe Cadê eles? Olha eles lá É isso aí E nessa muda de pena Que vocês estão vendo Nessa tardezinha Vem lá de volta Vai apontar a cara aí Eles aí Estão abaixando Estão abaixando Vai encostar aí de novo Vai encostar a qualquer momento Super revoada Super revoada Agora fica esse sol quente Que vocês estão vendo Pombada aí Pombada tá disposto Dá pra doer o braço Tá filmando Vira aí né Vira aí né pessoal Já vamos dar uma focada No esponbo aqui Vamos dar uma focada No esponbo aqui Então vamos fazer um tratamento Vim aqui no terreiro Só pra tá fechando o vídeo Tá ok? Lembrando a galera aí Quem não é inscrito no canal Se inscreva e ativa O sininho de notificação Do lado de baixo Do lado esquerdo E dá aquele joinha Pra nós Soca o dedo sem dó Pra virar a unha pra trás mesmo No joinha aí pra nós Vamos lá Vamos pegar Vamos pegar E ficar com dó não Viu gente Pode sentar o dedo No joinha aí Pra arrebentar a unha mesmo Da mão mesmo Com nóis não garra não Aí ó Vou tentar fazer o tratamento Do fome Em cima da mesa aqui ó Tá relembrando os velhos tempos Só tá relembrando os velhos tempos aí ó Aí em cima da mesa aí ó Aí ó Tratando os pombes Em cima da mesa aí ó Vamos ver se vai subir pombes Em cima dessa mesa aí Aí elas vão esparramando o milho O milho vai caindo pro chão Aí vai ter pombes em cima E pombes embaixo Quem quer ver os pombes de perto Agora aí Agora é a hora ó Ver as qualidades de pombes Tem aqui em casa aí ó A hora é agora Segue o vídeo galera A pombada só na alimentação Agora a tarde aí agora Estão chegando a pombada aí A pombada chegando A pombada chegando A ninguém lá lá ó Só pomba chegando aí ó Aí em cima da mesa Como é que tá ó Tratamento agora a tarde Salve 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 pra galera do canal Segue o vídeo aí pessoal Vamos tá ajudando esse milho pro chão aí Pra tá cooperando com a pombada Que eu tô vendo se não tem dificuldade Pra tá comendo aí ó Aí ó Agora ficou bom Aí ó Galerinha aí na alimentação Agora a tarde aí ó Pega o vídeo aí galera Com fundo de música aí ó E essa pombada bonita Só na alimentação aí ó E aí E aí E aí Vira aí né Vira aí né Então é isso aí pessoal Uma boa tarde pra vocês aí Espero que vocês tenham gostado Do vouzinho que deu agora a tarde aí E tá vendo os pombos de pertinho aí Um abraço pra todo mundo E até o próximo vídeo Fui E aí